E chegamos no react de, acho eu, a maior linha de skins do ano pro Wild Rift, acho não, eu tenho certeza, e a gente vai olhar os caçadores de demônios, tá bom? Antes de tudo, eu venho usar do termo Demon Slayer, e é caçador de demônio, porque a galera, quando eu falo Demon Slayer, acha que é o anime. Então, por favor, gente, quando eu falar Demon Slayer, é caçador de demônio, porque essa zorra aqui vai chegar em inglês como caçador de demônio, entendeu? Então, Fiend Keller, caçador de demônio, tá bom? Vamos nessa. Começar com a Camille. Visual interessantíssimo, eu amo essa coisa, olha o fundo, que tem o templo com os prédios, eu adoro quando a Riot mistura passado e futuro, o visual dela tá maravilhoso, o óculosinho. Esse aqui é um, é um, perceba que tem um charuto, o charuto tá aqui atrás, né, um negocinho pra fumar, aqui atrás, tá vendo? Camille é uma personagem incrível, o visual dela é maravilhoso. Tudo certinho. Vamos ver em game. O Paul, acho que o básico vai ser isso, ah, tem um. Botou dois símbolos ali. A passiva. Interessante. Tá aqui, básico, também tá muito bonito. Nossa. Esse visual, meio que de tinta, desenhada, tá massa. Hum. Não. Definitivamente esse híbrido de Camille com máquina e humano me agrada. E a Ultimate é como se ela abrisse um portal entre mundos, sacou? Tá vendo? Como se fosse, de fato, uma expansão de domínio. Eles são o mais para eles. E vamos ver a Splash Art, que eu tô muito interessado. Pra mim tá tudo certinho. E um ponto interessante, esses símbolos... Eu esqueço o nome desses símbolos que o cara faz e joga. Parece como se a perna dela criasse esse símbolo, sacou? Porque tá vendo que ele tá pegando fogo ali embaixo? Gostei. Muito. Muito, muito, muito. E agora a gente vai pro Varus. O arco tá maravilhoso. Nossa. Essa tatuagem tá do caralho. Esse visual do pergaminho, essas coisas... É, véi, eu acho que tá uma vibe meio Jujutsu, né? Ou eu tô enganado, vocês acham que eu tô dando uma viajada? A roupa também, tá massa. Barriguinha de fora. Servindo tudo, servindo shape. O Varus pode ficar de barriga de fora, eu não posso. Nossa, tem um anime, véi. Que é aquele anime da motosserra. Que o cara fica com a motosserra assim. Me lembrou um pouco, me remeteu um pouco a esse anime. Chainsaw Man. E eu gosto que o arco dele... É aquela cobra que ele invoca, né? É o arco. Esses Láquios pegando fogo. Pra indicar a passiva. Definitivamente foi uma solução boa. Tá vendo? Selo. Selo cabe melhor. Que estética boa, viu? Dessa skin. 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 E vem na mesma coisa que eu falo, de que parece que a Ultimate prende a pessoa. Em algum tipo de mundo paralelo, tá entendendo? Até o E dele, você vê que... Como se estivesse corrompendo. E prendendo, sacou? E como ele é caçador de demônios, faz muito sentido. Dessa skin. Dessa skin. E o personagem. Dessa skin. Dessa skin. Dessa skin. Dessa skin. E as. Dessa skin. o bração da porra não parece o vários parece o vários não parece o homem e esse é o special Edition e a edição espetiale e o arco já sai do vermelho vai para o branco recebe uns tons de fúcsia e perceba que o arco é uma mão assim ó tá vendo o arco é exatamente uma moça e o selo na mão ó tá vendo que ele é assim aí ele faz e faria muito vários era dentro irmão eu gostei muito da bota dele aqui achei moderno e a mesma na já sendo que branca agora com rosa e o e as 15 special Edition já tem isso é como se fosse um uma época com os tons de lendário é como as coisas de lendário tipo a saída da base e você vê que tem mais enriquecimento visual aqui perceberam é mais exageradão e eu adorei o efeito em branco e quando o que passa ó tá vendo e aí e aí e aí e aí e aí Special Edition melhor, porque eu vejo normalmente As pessoas reclamando da Special Edition E eu gostei Mais dela Muito melhor Tem mais profundidade, tem mais partícula Tem mais detalhe Eu achei o visual dele também mais bonito Pra mim esse arco branco funcionou bem Capacível, né? Ganha velocidade de ataque Que vão mudar Que eu nem sei se já mudaram Mas vão mudar a passiva dele Hum, então tá Eu amei essa cobra, véi E a mesma coisa da normal Sendo que em rosa neon Gostei mais disso aqui Tem uma barriguinha ali, viu? Tem um tanquinho ali Swain Finalmente uma skin pro Swain E chegou fechando tudo, viu? Quem chegou lacrando foi ele Agora ele tá parecido meio com o Ione O que eu fico chocado é que o Swain é um idoso, véi Mesmo assim tá gostoso Não que idosos não sejam gostosos Mas tipo Ele podia ser mais barrigudinho Mas a Riot não quer A Riot definitivamente tá vivendo na era de colchões Colchões, peitões E tanquinhos Adorei O adorno de pássaro aqui As penas também nas costas Estão muito boas Recall Ah não Isso a gente já sabe o que ele faz Ah, interessante que os selos dele viram os corvos As penas No que? Estão muito boas Gostei A qualidade da skin tá muito boa Eu amo quando ele puxa passiva Que faz aquele babelinho De voz Puto Assim Eu queria trazer um ponto Eu queria muito Que nessa Ultimate Ele se tornasse um pouco mais demônio Menos Pássaro Eu não sei qual é a lore disso aqui Mas acho que ele não é um demônio Pra ele se transformar um demônio Mas gostei Mas eu queria que a Ultimate dele Mexesse um pouquinho mais com a aparência dele E não fosse um Super Swain de asas Entendeu? Queria que eles brincassem um pouco mais com a silhueta do boneco Mas eu gostei Eu acho que a Ultimate dele dura muito tempo O Wild Rift Os sacrifícios devem ser feitos O Wild Rift Air Rift Games Você não é boba Você não é besta Ele brincando entre mundos que a gente tá vendo e pai que é o pai que tem a mesma serpente do vários né é assim velho a galera tava dizendo que era croma da Soul Fighter sei lá velho que que se passa na cabeça desse pessoa croma da Soul Fighter tá totalmente diferente velho é mas assim dos visuais de modelos eu acho que foi o que menos me agradou até agora é mas essa cobra girando dele tá massa E aí e ele tá fazendo uma magia ele tá vendo para invocar e isso lembra muito um escorpião não sei o que é que isso lembra mas putz que em top e isso parece um parasita na verdade e isso super parece um parasita gente essa skin é lendário é essa skin é lendária é porque se isso não for lendário cumprem agora nossa nossa é lendária tenho certeza meu irmão que lindo nossa muito bom é como se o inseto paralisasse essa coisa como se fosse uma picada e eu gostei muito gostei muito E o último! Ah, se fuder O parque é maravilhoso, mano Na moral, que campeão do caralho Se você jogar de parque Eu te amo, véi Mas o Splashart tá lembrando um pouco Soul Fighter, tem um reaproveitamento assim Mas em game de jeito nenhum E a gente chega na maior Polêmica do ano Do Wild Rift Ione Ultimate Tem um vídeo meu Analisando Toda essa skin Eu fiz um vídeo só pra ele Tá aqui na minha playlist Não deixem de ver Por sinal, acho que é meu vídeo mais visto do canal Segunda forma Adoro essa cara de leão que ele tem Amo Ele invoca esse leão Dessa orbe na cintura Tudo isso aqui que eu tô falando Quem viu o vídeo já sabe A segunda versão dele Já parece que ele tá no outro mundo Que ele tem mais um híbrido de humano com demônio Mesma história da cara de leão Me agrada bastante E você vê que ele guardou aqui né Ele não botou na cintura Recall Que ele faz uma expansão de domínio Deixa tudo lento E volta Top 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 Você vê que é o próprio espírito que ele invoca Tá lidando com os demônios Enquanto ele tá ali Indo pra Pra lei O que é o mesmo esquema de queimar pergaminho De queimar selo Nada de errado O escudo que esse não me encantou muito Eu prefiro o escudo da segunda forma Aqui tem um pouco do visual de Não me sabe da luz né A ult Eu acho que Esse ponto aqui Ele deveria se tornar Esse demônio Eu acho que de fato A skin devia ter quatro Formas Eu acho que Aqui Ele deveria se transformar no demônio Penso eu Um exorcista Deve não ver o seu coração Por o que é Cuidado e aprende Eu não sei o que é Que essas bolinhas Que ele puxa Alguém me explica Segunda forma Não sei quando é que ele vai virar Segunda forma O recall continuou mesmo Mesma história Aparece os monstros Ele vai lidando com os monstros Mas aqui tá do caralho Tá viu A paleta de cores aqui é mais entre o vermelho Aí o cinza Aí o azul Aí o escudo que eu falei que eu gosto mais Tá vendo Porque parece que ele tem mais camadas Ó Tá vendo Ele parece mais vivo O demônio O demônio sai desse receptáculo aqui No caso O outro é na bolinha Quando ele quebra o selo em cima da pessoa Porque a pessoa vai morrer Como se fosse o Zed E aqui vale o mesmo que eu falei na passada Eu queria ter a oportunidade de jogar com a forma dele de novo Entendeu? Como se fosse uma forma liberta E vou dar minhas considerações finais sobre essa skin Assim Vamos falar um pouquinho Sobre essa skin Deixa só a gente chegar na Na splash art Tá Skin perfeita Skin linda Maravilhosa Muito Incrível Mas eu não considero isso uma ultimate Não considero É Eu acho que isso aqui é uma lindária plus Ah Porque você não pode basear o ultimate do Wild Rift Com o ultimate do League of Legends Mas cara Se eu for basear com coisas do Wild Rift Eu pego o Yasu tinta lá Coisa Caligrafia Tá no mesmo nível disso aqui E o Yasu é lindária Então se o problema for parâmetros de comparação diferentes Eu comparo com o Yasu Então assim Eu acho que o ultimate Foi pra colocar dinheiro É igual a Samira O produto está lindo O produto está perfeito Mas o produto não é ultimate Ah Não é querido Você pode gastar seu dinheiro com isso Você pode Eu acho que você tem que gastar mesmo Mas Não me diga que isso aqui é ultimate Porque temos parâmetros de comparação Se isso aqui chegasse hoje E a Wright falasse assim A partir de hoje os ultimates são assim No Wild Rift Fechou Eu concordo Mas não Sabemos que não é assim que a empresa funciona Tá bom? Caçadores de demônio Eu acho que é a melhor linha Até o ano Ou a linha do parque de diversões foi melhor Fica a dúvida Tá? Beijo Amo vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau